Quem vai pro terceiro mandato, já começa assim, será que a gente vai conseguir o seu enfrentamento ontem com o deputado Glauven, que é do meu estado? Já tive ataques dele, inclusive ao meu filho, numa comissão na escola sem partido, por exemplo. Atacou o meu filho, que eu até dei uma resposta muito dura a ele, por conta justamente desse tipo de debate. Você só tá começando. E quando chega com sangue novo assim, a gente fica muito feliz, porque eu sei que você será aguerrido ali durante esse tempo. Deputado Sostnes, eu queria fazer uma pergunta ao senhor em 30 segundos. Me disseram que o senhor hoje, numa plenária, num encontro, numa reunião, não sei exatamente, teria dito que eu ataquei o seu filho. Eu te confesso, eu nem conheço o filho do senhor. Aconteceu isso de fato? O senhor disse isso? Só pra eu entender, eu não conheço o seu filho. E fiquei, pro interlocutor que me disse isso, eu falei, não entendi o que aconteceu. E eu gostaria de saber se isso é verdade. Se isso aconteceu, se o senhor de fato disse isso em alguma reunião, que eu teria atacado o seu filho, eu fiquei sem compreender. Não, não foi atacar o filho, foi uma discussão que tivemos, numa das comissões que eu fiz referência a essa discussão. Mas nada, nada diferente de ataque, nada disso. A filho, nada disso. Não. Porque eu não conheço o seu filho. Não, nós tivemos, mas isso é um assunto que a gente pode tratar. Nós estamos na sessão, gostaria de dizer que o que foi dito lá, se lá estivesse, a gente poderia conversar sobre isso. Peço. Só pra deixar evidente, então, não teve nenhum ataque meu, é um filho do senhor, porque eu não conheço. Não, nós tivemos uma discussão por causa disso há algum tempo atrás na comissão. Tá claro? Só pra deixar registrado, nunca ataquei o seu filho. Inclusive, não conheço o seu filho e não faria. Entendido, deputado. Muito obrigado. Não, eu que gostaria de compreender, só de saber. O senhor não disse isso, então, né? Eu disse e reitero, tivemos uma discussão sobre o meu filho em uma comissão, o vassalense talvez não se lembra. Mas eu ataquei o seu filho em algum momento só pra saber. Eu já te disse, eu não disse a palavra atacar. Essa palavra é de vossa excelência. Então, que fique registrado que não ataquei o seu filho e que nem o conheço. Palavra, deputado Pompeu de Marcos. Muito obrigado, deputado Sócio Cavalcante. Eu já te disse, eu não disse a palavra atacar. Essa palavra é de vossa excelência. Já tive ataques dele, inclusive, ao meu filho, numa comissão na escola sem partido, por exemplo. Eu não disse a palavra atacar. Essa palavra é de vossa excelência.